eu não sei porque eu não sei porque o meu o meu personagem ele tá perdendo tá é life normal e tipo ele não tá nem eu acho que eu acho que é tipo um machucado não tem nada 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 é uma prisão de segurança máxima o perímetro é cercado por portas de associação para manter os presos lá dentro e os civis não autorizados aqui fora e se as torres de observação estiverem guarnecidas vão ver vocês de longe gente é assim ó tentem pegar comprar granada de mão e molotov um passo rápido equipamento melhoria em vigor também né e bom vocês estão comprando vigor munição as coisas sem vida igual não deu de eu comprar porque eu não tinha dinheiro vou comprar a vida porque a gente tá perdendo vida muito lá o senhor você tá ligado você tá rogando o chão né meias calças carregadores todas as necessidades das garotas porque tô fazendo isso mesmo e nem vem com juramento de hipócrates merda atiradoras que eu nunca tenho um descanso puta merda quem são agistados acha cobertura ali os carros vai 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 quem são essas pessoas será que são pessoas mesmas até chutaria que são contagiados mas são são os humanos graçados vou matar cada um de vocês se eu venha se embora por cada flecha que já tirei de um velho uma do idiota finalmente tô começando a curtir e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Maravilha! Amadilha, amadilha ali ó. Aonde? Aqui ó. Como é que desfaz ele? Eu acho que não desfaz não. Você também, você também. Está acabando a munição. Preciso! É só atirar. Agora é meu. Petralhador aqui! Sem prolan! Invadores vão levar tiro. Vem sobreviver, levar tiro de novo. Preciso! 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 Valeu, doutor! Excelente! Valeu! Bora né? Meu Deus! Gente! Gente! Vocês não vão acreditar! Vocês não vão acreditar! Tem um zumbi de sniper! Tem um zumbi de sniper! Tem um zumbi de sniper! Tem um zumbi de sniper, né? Pera, eu pego aqui, aqui tem uma aqui. Na bala mesmo, só que é tipo assim né. Tua muito longe não né. Peguei um. Peguei já. Vixe, isso no controle deve ser muito difícil Porque no mouse teclado Só tá fácil porque tá no mouse teclado aqui Mas no controle esse aqui deve ser difícil demais Porque no controle pra tu mirar na cabeça Aquele cara ali, ali em cima É ruim É doze, menino Então bora, né Tô sentindo que a coisa vai ficar feia Não precisava atirar nele Mas na que ela atirou, vamos atirar, né Agora Tem mira ali, tem mira ali Onde? Acertei Ah, tá Tem outro, tem outro lá Peguei, peguei Tem um aqui, tem um aqui Ah, porra Recarregando Tá bom, meu bem Ela está Vai precisar disso Ela dá Pica Muita Acidente Tá bom Tema A munição tá no fim Não preciso disso Vou precisar de mais munição logo Preciso do espaço aqui Chegou Ninguém botou o nome nisso. Os marcas estão condenados. Pois eles se agarram. Eu carrego a... Se sobreviver, leva tiro de novo. É melhor tratar disso urgentemente. Fica longe. Niiiilus! Tá todo mundo na biela, né bicho? Que fase difícil do cacete. Sobrou pouca munição. Tô viva? Então isso é bem bom, né? Preciso de munição. Sem munição. Precisão cirúrgica. Preciso recarregar. São muito mal educado. Sou ferido. Sorte a minha. Valeu, Carl. Deixa essa comigo. Só por falar. Tô levando coisa demais aqui. Só pra mim, brudinho. Só precisava dar um beijinho pra passar. Amei você. Aqui ó. Cuidado! Eu vou querer sim. Fogo amigo! Você deve ter merecido. Tem coisa errada vindo aqui. Por favor. Novo! Me acarregando! Eu estou me empronha. Caixa de munição. É uma mistura de eu sei lá, com um Battle junto? Quem é essa amostra, meu Deus? Tem que encaixar ela, né? Agora é meu. Louvado, filho. Sabedoli? Balas aqui. Estão vendo isso? É, melhor que nada. Que bosta. Não podemos nos separar. Vamos lá. Ah, que nojeira. Ui, dinheiro. Caixa de munição aqui. Nojento, devia ter trazido meu jaleco. Ah, não. Foda, está tão tranquilo. Atira na cabeça. Estou bem enrolado aqui. Oh, vem aqui. Você que está no meu caminho. Lembre-se, eu cobro por hora. Valeu, doutora. Para por hora, então. Ah, para, né? Bora. Não, não gosto, não gosto. Eita, porra. O sniper eu já peguei, ó. Eu não estou entendendo nada. Quem é inimigo, quem é amigo aqui. Nem eu. Eu preciso recarregar. Ah, já peguei. Não caiu, pô. Ele morreu. Não, você não caiu. Nós te derrubamos. Pega o bot, pega o bot. Eu usaria umas duas dessas. É verdade. É verdade. Puta porra. Vai. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Peguei um. O que é que? Merda. Essa fudeu. Peguei outro. Ainda bem que acabou esse negócio Obrigado, boa noite, gente Ai, bora, cara, explosivo Tá pegando fundo Tá pegando fundo? Que isso Peguei Cala a boca Quase dá ruim escutar isso aí E a beautiful E a beautiful E a beautiful Agora, agora A sorém, Jane Eita, eita Eu puxo o refúgio aqui, ó Eu puxo o refúgio, meu Deus Vamos explodir essa porra, todo Isso aqui vai fugir Ele está reciclando Vixe Maria, o que tem agora? Esse cara gosta mesmo do que faz Você consegue, o refúgio está bem próximo Esses charros estão cheios de billy e multos contagiados Vamos, 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 vamos Ih, o que tá na piela? Eu fico feliz de voltar na terra. Que isso, pô. Porra, caralho. Dentro do save tinha dois bichos. Era, pô, dentro do save, pô. Pô, cara, agora poderemos continuar daí, se morrermos. Caralho, mano, muito doido. Difícil, hein, bicho. Essa fase aqui foi doido, ó. Essa fase. Só dá uma olhada na terceira fase aqui. Peraí, vovó, gente, pô, vamos mais uma. Só que antes disso, deixa eu só te aguar a roupa que tá ali fora. Tá, mano. Eu vou dar um mijão aqui também, peraí. Peraí, velho, velho. Eu vou aqui tomar água. Ai... Não, tá ficando feliz. Não, tá ficando feliz. A gente tá feliz.